Bom dia, Maria Esther. Bom dia pra você que nos assiste também. Pois é, Roberto Azevedo. Olha, eleições 2024 tem dado o que falar aí nacionalmente, mas também aqui no Estado. Candidato a vereador em Blumenau é preso pela Polícia Federal. É isso mesmo, Roberto? Explica essa aí. Pois é, Tiago. Essa aí é inusitada, até porque não tem nada a ver com a eleição. Então, ele foi preso, o Dirley Paes, que é candidato a vereador, ele é pastor, é candidato a vereador pelo PL, Partido Liberal. Ele foi preso porque lá em 2023, ele foi um dos detidos na Operação Lesa Pátria, que investiga aqueles atos de 8 de janeiro, a invasão dos três poderes lá em Brasília. E a Polícia Federal, na investigação dela, diz que este que aparece aí na foto, o Dirley Paes, que é pastor evangélico, é um dos financiadores que aparece nas listas de WhatsApp, sendo um dos financiadores daquele movimento que a gente conhece. Tomou lá Brasília, houve exageros, etc. e tal, muita gente presa, muita gente já condenada por aquilo. Então, só pelo fato dele ter sido solto, mas ter usado as redes sociais, que era uma das cautelares para ele continuar livre, era ele não usar as redes sociais, agora a Polícia Federal diz que ele usou. O advogado dele, o Jairo dos Santos, diz que realmente foi um equívoco ele ter usado, porque a polícia diz que ele usou outras pessoas para fazer o uso das redes sociais, por isso foi preso ontem à tarde. E não tem problema nenhum para a candidatura dele. Como ele não é condenado criminalmente, não tem uma condenação transitada em julgado, ele pode continuar a campanha dele. Só foi detido por não cumprir uma cautelar. Claro que é ruim, você se apresenta para a sociedade, sou candidato a vereador e estou preso. Mas aí tem todo um contexto dentro da causa conservadora que pode até favorecê-lo. Ele continua candidato, não há nenhuma ou nenhum óbvio se ele continua candidato. Daqui a pouquinho você volta? Volto. Eu sou que nem a inflação, eu vou, mas volto. Quem volta agora é a Maria Estéa. Estou chegando agora com outra...